Enchentes, mortes e destruição. Vamos começar com a ideia da construção equivocada em encostas. O sujeito encontra uma encosta, simplesmente ele torna esse terreno plano, tira a terra do fundo e coloca na frente, e torna a inclinação da encosta ainda maior. Resolve que vai construir a casa dele ali em cima, e acha que está seguro. Como se não bastasse, despeja água naquela mesma terra que ele construiu a casa em cima. Para piorar, sujeito ainda planta a bananeira, que é uma árvore que absorve muita água. E para completar o desastre, sujeito joga lixo e fica por isso mesmo. Isso são informações de um geólogo e pesquisador do IPT. Ou seja, nós temos toda a ciência, conhecimento de física, engenharia, geografia, geologia, tudo à disposição do ser humano. E, em pleno século XXI, as pessoas descartam todo esse conhecimento. O poder público parece também descartar, ou não faz a sua parte. E, todo ano, a gente vai ver essa mesma situação. O pior é não só descartar o conhecimento científico, mas abraçar a religião. Você vê lá um avô dizendo que Deus salvou o neto dele. Foi um milagre. Ora, então quer dizer que Deus escolheu salvar o neto, mas deixou morrer o pai, a mãe, o resto. De um lado, você tem uma população extremamente ignorante, avessa a ciência, e que adora a religião. E de outro, poder público corrupto, omisso, e que não fiscaliza os atos ignorantes dessa população. E para piorar, uma ideologia de esquerda que garante direitos a todas as pessoas, custe o que custar. Mesmo que, na prática, esses direitos não funcionem. Então, todos têm direito a ter moradia, todos têm direito a viver onde quiserem. Teoricamente, se o Brasil inteiro quiser morar, por exemplo, na região sudeste, ou no norte, ou no sul, onde for, todos têm direito. Mesmo que seja humana e fisicamente impossível. É como se a esquerda ignorasse a prática, a realidade. Ela fosse guiada só por princípios e teorias lindas e maravilhosas. Então, eu vou chegar no ponto que eu quero, que é um tema proibido de se discutir no Brasil. Ou seja, controle de natalidade. A população está aumentando. Crescimento desenfreado. As pessoas estão ocupando, de qualquer jeito, o solo. Todos têm direito ao que eu falei. Moradia, todos têm direito a ter filhos. E ninguém quer falar em controle de natalidade. Afinal, os direitos são garantidos. Se todo brasileiro quisesse ter 10 filhos, é direito de todo brasileiro ter 10 filhos. Não importa se existem recursos naturais para alimentar tanta gente. Não importa se vamos ter moradia suficiente para tanta gente. Não importa se as pessoas vão morar nos locais adequados, fora da área de risco. Não importa. O que importa é o direito. É assim que pensa a esquerda. Aí o que vemos na televisão é o mesmo blá 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 de sempre. É só a reportagem falando que morreu tantos, que outros se salvou, a solidariedade, não sei o que, e blá 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 blá. Como se o humano fosse a coisa mais importante do planeta. Somos uma espécie superior e dominamos o planeta. Ótimo. Somos tão superiores e tão inteligentes que nos ferramos toda vez que isso acontece. É como se o humano ignorasse a natureza, a física, todo o conhecimento científico, a realidade que está em volta. E decidisse, eu vou construir em costa. Eu vou construir em uma baixada. Rodeada de montanhas. No pior lugar possível. E, para completar, vou impermeabilizar tudo. Botar asfalto em tudo. Afinal, todos têm direito a ter automóveis. Lembram o outro vídeo em que eu apoiei o Prats? E todo mundo defenderam, não, mas o sujeito tem direito a ter seu carro. Tá bom. Então, que todo mundo tenha carro. Que seja tudo asfaltado. Que todos construam moradias onde bem entenderem. E quando acontecer isso, no ano que vem, porque certeza que vai acontecer, vamos ficar chorando, falando que foi uma tragédia. Vendo, por exemplo, a Dilma liberar 780 milhões de reais. Sobrevoando lá, região serrana do Rio. Sobrevoar pra quê? Isso é bonito? É o que? É solidário? Bonito e solidário é investir na ciência, na prevenção. Fazer algo racional. Área de risco não é lugar pra se morar. Agora, se o cara tá lá e não quer sair, e se não tem quem obrigue ele a sair, então que morra mesmo, cara. Porque, afinal, as pessoas têm direito a burrice. Deveria ser incluído isso na Constituição, o direito de ser burro. O que eu vou falar é óbvio. Mas isso só vai ser resolvido o dia que o ser humano entender que ele não está acima da natureza e ela não entende leis, decretos ou o que o humano haja certo. A natureza segue as próprias leis. As leis da física, as leis da química, o que já foi descrito à exaustão. Então, se o humano quer criar as próprias leis e ignorar as leis, entre aspas, da natureza, então vai se ferrar quantas vezes precisar. E não vai ser eu que vou ter dó, não. Se tem uma coisa que eu não tenho dó é de gente burra. Gente ignorante. Gente que acha que prevenção de acidentes desse tipo reza. Inclusive a prefeitura do Rio tem um contrato lá com uma tal ONG, cacique, não sei das quantas, pra prevenir chuvas, pra que o tempo fique bom. Enquanto tiver esse tipo de mentalidade não vai adiantar. A ciência tá aí pra resolver os problemas. Basta usar o conhecimento científico. Então quando alguém fala em tragédia, eu falo, não, não senhor. Isso aí é o espetáculo da burrice humana. Culpa de quem quer morar em área de risco, quer ter sua pousada ao lado de uma encosta e acha que tá seguro ali. Culpa do poder público corrupto, omisso, que nada faz, não impede que as pessoas ocupem aquele lugar. Culpa dos eleitores que elegem esses mesmos políticos que não farão absolutamente nada. Acaba sendo um círculo vicioso. Então, na minha opinião, a única coisa a ser lamentada nesses episódios é a eterna burrice humana. Enquanto o humano não aprender a usar o cérebro, a pensar, isso aí vai continuar acontecendo. Nada de novo, tá? 2012 vai ser igual, 2013 vai ser igual, 2014 vai ser igual. 2012 vai ser igual.